Ministro, recentemente você esteve no nosso estado, lançou 740 milhões só para esse ano e hoje, nessa grande reunião de trabalho, viemos aqui agradecíveis, porque o Maranhão, as BRs estavam completamente abandonadas, só o governo do presidente Lula, nesse primeiro ano, já executou mais de 500 milhões, estou muito feliz porque a gente está no caminho certo, essa parceria com o governo federal, ela é fato. Olha, eu queria agradecer aqui a visita do governador Carlos Brandão, que tem sido um grande parceiro do Ministério dos Transportes, mas do governo do presidente Lula como um todo, o presidente tem recomendado a nós que estejamos próximos do seu governo e próximos do estado do Maranhão e do povo maranhense. E hoje, assinamos a ordem de serviço para o trecho de Miranda até Caxuxa, da BR-135 no Maranhão, que era um grande sonho do estado e agora, com essa obra, definitivamente esse problema será solucionado, serão 380 milhões de reais de investimento. E realmente o presidente Lula tem sido muito benevolente com o nosso estado. Agora, melhor ainda é ter um ministro amigo, ministro competente, ex-governador de Alagoas, um dos melhores governadores do Brasil e agora está dando um show, um grande parceiro, inclusive, vamos aqui providenciar um título de cidadão maranhense para o nosso ministro, que ele merece. Obrigado, estamos juntos.